Como é que você gostou do vídeo e do comentário? Se você critica a sua sugestão em Roma. Subscribe no botão de notificação para receber uma boa informação. Se você gostou do vídeo e se você gostou do vídeo e se você gostou do vídeo. Se você gostou do vídeo e se você gostou do vídeo. Se você gostou do vídeo e se você gostou do vídeo e se você gostou do vídeo. Se você gostou do vídeo e se você gostou do vídeo. para ir para escola, para fazer o meu trabalho, para fazer o meu trabalho. Eu não sei se que eu não sei. Eu não sei se que eu tenho tempo para a minha mãe. A mãe não tem a 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 mãe. Maria Tunis, Duarte da Silva e o Amfei Terua, Carla Maria da Silva, no Lidia Maria Fatima da Silva, Jimmy Fernandes, Jovial da Costa, GMN.